Olá galerinha, tudo bom com vocês? Eu sou a Natasha, eu sou o Robson e nós somos do Vida Italiana e hoje o assunto do vídeo é ganhamos uma multa na Itália. É isso aí pessoal, hoje a historinha é essa aí, que a gente recebeu uma multa andando de ônibus sem pagar passagem, obviamente, e a gente vai contar isso pra vocês hoje. Nesse 2020 estamos no Brasil e estamos planejando o retorno pra Itália, então se você quiser receber conteúdos aí sobre Itália e tudo mais, se inscreve no canal aqui embaixo e segue a gente também no Instagram, que a gente tá compartilhando bastante coisa lá. A multa aconteceu em 2019, em setembro pra ser mais específica, e nós estávamos em Gênova e eu precisava fazer o meu passaporte, que ficava em Bolonha, que normalmente você tem que fazer o passaporte onde você tem a residência, minha residência estava em Bolonha. Eu e o Robson saímos de Gênova e fomos até Bolonha, fizemos o meu passaporte, foi o dia 12 de setembro, pra ser bem específico. Dezembro ou setembro? Setembro. Ah, tá, setembro. Tá, setembro. E a gente tava bem empolgada, eu tava super feliz porque eu tinha acabado de pegar minha identidade, tava fresquinha como cidadã italiana, daí fiz meu passaporte e pra comemorar a gente quis dar uma voltinha em Bolonha e uma loja que a gente sempre gosta de conhecer é a Decathlon, né? Então a gente já foi em várias Decathlon da Itália e a gente queria ir na Decathlon de Bolonha, só que nós estávamos no centro de Bolonha e tínhamos que pegar um ônibus pra ir até a Decathlon. É, pra quem conhece o sistema de transporte público de Bolonha, são aqueles ônibus vermelhos, escuros e tal, e dentro desses ônibus tem tipo uma máquina onde você coloca a moeda e ele imprime pra você o bilhete, né? Só que essa máquina, ela é bem antiquada, assim, bem robusta, parece aqueles telefones antigos que a gente colocava as moedas, então ele só aceita moeda. E aí que a gente se deparou que a gente só tinha uma nota de 50 euros no bolso, na carteira. E mais 1,50 de moeda, né? E a passagem era 2 euros. Ah, 2, não era 1,50, era 2. Eu tinha 1,50, o Robson tinha uma nota de 50 euros e a gente ficou naquela, ah, vamos comprar o bilhete porque você pode comprar também a passagem no tabacaio, que é onde vende também várias outras coisas e uma delas é a passagem do ônibus. É aí que nasceu a cagada, né? Porque a gente estava no ponto do ônibus e a gente se deparou com essa situação, né? A gente estava com o dinheiro e aí já estava chegando o ônibus também. E a gente falou, ah, mas, pô, a gente já pegou o ônibus tantas vezes, né? Será? Pô, será? Será que a gente não compra só uma passagem com aquele 1,50 que a gente tinha? Porque a gente achava, né? A gente achava que a passagem era 1,50, mas eles tinham atualizado o valor e a gente não sabia. Exatamente. E aí que nasceu o nosso, sei lá, acho que incorporou o espírito brasileiro na época ali, naquele momento. E a gente falou, ah, mas a gente só vai andar, né, alguns pontos de ônibus e tal, de repente a gente só paga uma das passagens. A gente já pegou tantos ônibus aqui em Bolonha, nunca apareceu o carinha do controle, né? Totalmente errado, né? Sim, totalmente errado. E não tinha nenhum motivo, porque uma que a gente não tinha pressa pra ir pra Decathlon, outra que o ônibus, ele era de 15 em 15 minutos. Então, assim, por mais que o ônibus estava chegando, a gente podia muito bem ter esperado, trocado o dinheiro e aí pago a passagem, né? Mas, de qualquer forma, a gente entrou no ônibus. Eu, com o meu 1,50, achando que a passagem era 1,50, não fui lá depois estar na máquina, porque eu pensei, ah, se der errado pra 1, vai dar errado pros 2. E, na verdade, nem ia adiantar, porque a passagem não era mais 1,50, a passagem era 2 euros. Na real, é o tipo de coisa que eu, até hoje, eu paro pra pensar e fico, tipo, por que que eu não paguei a passagem, né? Por que que eu não fui até a banquinha da passagem e gastei os benditos 2 euros pra cada um? Ia dar 4 euros. E eu fico tentando lembrar qual que foi o meu raciocínio, por que que eu cheguei na conclusão de entrar naquele ônibus sem o dinheiro trocado pra comprar o bilhete, né? Tipo, qual é o motivo, né? Em que momento da sua vida ali, naqueles segundos, que você decide ou fazer uma coisa certa ou fazer uma coisa errada? O que que é o... na cabeça a gente não consegue entender. O Robson mesmo ficou batendo várias vezes na tecla. Mas em que momento eu decidi não comprar a passagem? Onde que eu tava com a cabeça? Por que? Eu acho que tem muita influência desse não dar nada, né? Tipo, acho que a gente tem esse negócio no Brasil. Ah, tipo, acho que não tem problema. Tá, mas vamos contar, então. A gente entrou no ônibus, não compramos a passagem, E daí a gente tava todo bonito, né? Tranquilos. Pô, beleza, tranquilo. E aí? E aí, chegou um belo momento, num ponto assim, o ônibus parou, algumas pessoas desceram e três, três fiscais entraram e na hora o Robson pensou, ferrou. Eles já com os tablets, assim, o crachazinho da empresa. É, eles entram pelas... o ônibus tem três portas, né? E geralmente o ônibus na Itália, você sobe pela frente e desce por trás, né? É, tem até onde pode e onde não pode entrar no ônibus. Pelo menos os de Bolonha, era assim. E daí, como tinham três portas, entrou três pessoas controlando. E quando eu olhei pra trás e vi uma pessoa controlando, na hora veio aquele estalo, não, vamos descer. Vamos descer. Mas aí já não adiantava. A hora que a gente saiu, foi na porta da frente, já tinha um carinha já... Oi? A passagem? A passagem. E a gente falou, não, não, a gente vai descer. Olha que vergonha. A gente fazendo coisa errada, sabia que tava fazendo coisa errada. E no momento, a única coisa que veio na cabeça é Precisamos fugir. Por algum motivo, isso foi o que aconteceu com a gente. E daí a gente falou, não, a gente vai descer no próximo ponto. E ele falou, ok, tudo bem, mas cadê o bilhete? E daí nessa, a gente não tinha o bilhete. E até foi mais vergonhoso ainda, porque a gente falou que ia descer no próximo ponto. Que era mentira. E nisso, o fiscal gritou pro motores e falou assim, Ei, você pode esperar um pouquinho? Que eles vão descer no próximo ponto. Mas, tipo, eu tenho que aplicar a multa antes. Então, foi, tipo, o ônibus inteiro ouvindo que ele ia aplicar a multa na gente, que a gente ia descer no próximo ponto. Enfim. Acho que foi a situação mais vergonhosa que a gente passou na Itália, sem dúvida. Com certeza. E a gente tá contando aqui depois de tanto tempo, eu acho, porque demorou um pouco pra superar isso, pelo menos eu demorei um pouco mais pra querer falar sobre isso. Porque ainda mais que a gente tem o canal, a gente tenta aconselhar vocês as coisas, e daí a gente fez uma coisa tão banal, que a gente sabe que tá errado, e fez, e se ferrou ainda, né, com isso. Então, agora a gente volta aqui contando essa coisa que aconteceu no ano passado, pra tentar também falar pra vocês, galera. Tipo, não vale a pena. Porque, pelo menos aqui onde a gente mora em Curitiba, quer dizer, a gente mora na Itália, mas está passando esse tempo aqui em Curitiba, aqui você paga o bilhete, senão você não entra. Na Itália você, pra quem não sabe, você paga o bilhete, e às vezes o controle passa, às vezes o controle não passa. Então, na maioria das vezes, você vai comprar o bilhete e ninguém vai olhar. Ah, comprou ou não comprou o bilhete. E a gente caiu justamente nesse, nessa situação em que tinha o controle. A única vez que a gente não pagou, o bendito do bilhete, ele passou. O bendito do bilhete foi dessa vez. E o pior de tudo foi que a passagem era 2 euros pra cada um. A multa era 77 pra cada um. Então, assim, ó, pensem na seguinte situação. O Robson tinha 50 euros na carteira, eu tinha 1,50. E na nossa conta, no banco, na Itália, a gente tinha 300 euros. Pensa você na Itália com só isso de dinheiro, tendo que pagar, junto, 154 euros de multa. Isso era 77 e 154, certo? 154. E a questão é que a gente tinha que pagar naquele momento, porque se a gente deixasse pra pagar depois, não seria 77 pra cada um, seria 102 pra cada um. É, ele falou assim, ó, eu te dou essa opção. Ele falou, você pode escolher agora. Ele tava com a maquininha dele lá, aí acho que fica no quadro fiscal, né, a multa. Ele falou, você pode pagar agora. Essa multa nunca vai constar em nenhum sistema, você paga aqui, tá kit, né? Ou então vai pro teu CPF, aí depois vai ficar constando lá que você recebeu essa multa, e você vai pagar 102 ao invés de 77 por pessoa. Saca só. E eu morrendo de medo, porque eu tinha acabado de fazer meu passaporte, e, né, eu tinha dito lá que não tinha nenhum impedimento pra eu fazer o passaporte, eu já fiquei imaginando, não, agora com uma multa no meu CPF vai dar algum problema, e a gente acabou pagando a multa ali naquele momento. Mas assim, a gente ia 300 euros na conta, quando ele passou o cartão, assim, menos 154 euros. Enfim. Se na época, se ano passado era bastante, imagine hoje, né? Imagine hoje que tá 6 e pouco o euro. Mas foi muito chocante pra gente, porque a gente não fazia isso, a gente sempre comprou a passagem justamente pelo medo de ser pego, né, na fiscalização. Pior que isso ainda, porque muitas vezes a gente tava no ônibus ou no trem, e a gente via os fiscais indo atrás de pessoas, pessoas ali tentando escapar, não sei o que, e a gente falava, mas pô, por que essas pessoas não compram passagem? Então, assim, sinceramente, a gente ficou bem mal depois disso, os dois, eu acho, porque a gente ficou meio que tipo, mas por que a gente não pagou a passagem? E, sabe, a gente não conseguia voltar no passado pra lembrar, assim, do motivo, né, ou do porquê que a gente fez isso. Enfim, saindo dali, a gente decidiu que a gente ia mesmo assim pra Decathlon, né, a gente foi, eu fiquei... O Robson ficou mais chocado no começo, e eu sempre dando apoio pra ele, fique bem, fique bem, fique bem, e daí quando a gente tava... Quando ele tava melhorando, a gente tava indo pra Decathlon, começou a dar uma deprênia em mim, tipo, o que que eu fiz, por que que eu fiz isso, agora eu não tenho dinheiro, acabou o dinheiro. Aí, enfim, na Decathlon a gente acabou se distraindo um pouco, eu comprei, acho que uma blusa, uma azulzinha que eu tenho em quase todos os vídeos, e tava a hashtag chateada, falei que eu não ia mais economizar dinheiro, porque ia num belo dia, vem um fiscal e me leva 154 euros, eu fiquei bem chocada, né? É, porque a gente, quem acompanha aqui o canal, sabe que a gente viajou por muito tempo, e a gente levou uma vida de baixo custo, né, por muito tempo, então, muitas vezes a gente tinha que... Escolher, né? É, a gente falava assim, pô, acho que não vamos no restaurante hoje, né, vamos comer em casa, sabe? Então, pra economizar 150 reais, 150 euros, desculpa, era um baita trabalho, né? Seriam quantas idas em restaurante, alguma coisa que a gente renunciava, pra depois, por causa de uma bobeira que a gente deu ali, Por causa de 4 euros. Por causa de 4 euros. A gente perdeu 150, então deu aquela revolta nos dois, eu acho. É, enfim, eu sei que daí até a gente falou, ok, passou, vamos, né, não vamos mais fazer isso, a gente prometeu que a gente jamais vai deixar de comprar a passagem, né? E aí a gente resolveu voltar pra casa, a gente tava hospedado na casa de uma amiga nossa, e pelo fato de tá todo assim, a gente tá muito diferente com essa situação, de ter levado multa, tava meio calejado, a gente fez um caminho totalmente diferente na volta, na volta, né, indo pra casa dessa amiga. É, na verdade, a gente tava tão meio deprê, assim, que a gente nem colocou no GPS nada, e falamos, vamos sair andando por aí, vamos ver até onde que a gente vai, e a gente conheceu partes de Bolonha que a gente nunca nem tinha visto, que foi legal pra caramba. E numa certa ruazinha, a gente viu, assim, não tinha nenhum movimento, não tinha ninguém nessa ruazinha, e estávamos caminhando, e do nada eu encontrei uma correntinha. Aí eu olhei pro Robson e falei assim, ei, acho que eu achei uma correntinha, e eu acho que é de ouro. Aí o Robson falou, ah, pendura, né, porque normalmente na Itália... É, na verdade, você não tinha falado ainda que achava que era de ouro, né, quando eu vi a correntinha no chão, porque na Itália a gente viu um comportamento um pouco diferente, que quando as pessoas acham luva, toca, qualquer um cachecol, alguma coisa no chão, eles penduram pra que a pessoa tá passando e vê aquele troço pendurado, e ela pode... Recuperar, né, se for dela. É, exato. Primeira coisa, quando eu vi aquela correntinha no chão, eu falei, ah, vamos pendurar, na hora que o dono voltar aqui pra procurar, ele vai achar, né? E aí eu falei, não, mas eu acho que é ouro, se eu pendurar aqui, uma outra pessoa que não é a dona, provavelmente vai, né, vai pegar. E aí eu olhei, na correntinha tava escrito 950, falei pro Robson, eu acho que é ouro, e acabou... E não tinha uma alma penada, né, a gente olhou pra cima, pra baixo na rua, ficamos ali um tempinho, nada, não tinha ninguém. Sem falar que a rua, tipo, não era nem um caso, assim, era um... Era tudo parede, então não tinha... Com certeza foi uma pessoa que tava na pressa, que passou e deixou... Acabou caindo, né? De qualquer forma, a gente pegou a correntinha, e eu falei, bom, né, não vou sair perguntando se é de alguém a correntinha. E foi que daí a gente pegou, né, fez tudo que tinha pra fazer em Bolonha, voltou pra Gênova, onde a gente tava hospedado num trabalho voluntário lá. E em Gênova tem muitas casas que compram ouro. E eu falei pro Robson, agora é a hora da gente tirar a prova se realmente é de ouro, né? Exatamente. Aí a gente foi, foi engraçado, né, porque a gente foi com aquela maior sentimento de culpa, né? Tipo, putz, achamos a correntinha e tal, mas, pô, a gente não achou o dono, o que a gente ia fazer, né? E daí a gente foi lá na casa de ouro, aí ele colocou na balança, aí a Natasha, quanto que era? 8 gramas. Deu 230 euros. É, daí a Natasha falou pra mim e falou, e aí, vamos vender? Falou em italiano, né? Daí eu falei, ah, você que sabe, a correntinha é tua, né? Fiquei todo sério. Daí eu depois tive que assinar um monte de termos dizendo que não era roubado, não tava perguntando se era achada, né? Mas você tem que assinar... Não, não é roubado, né? É, você tem que assinar um termo, é, nunca tinha vendido ouro nem no Brasil, né? Imagina na Itália, e foi bem interessante. Ah, engraçado, vai uma marca da bolo, tá no documento e tal, mas assim, foi engraçado, porque depois a gente ficou, pô, mas, praticamente parece que o universo devolveu pra gente o dinheiro que a gente tinha sido multado praticamente no mesmo dia, que é uma coisa muito doida, né? Depende muito da crença de cada um, mas a gente tirou isso como uma grande lição pra gente, né? Depois a parte financeira acabou retornando, de certa forma, pra nós, mas a gente ficou bem chocado, assim, ficou parecendo quase como um sinal, assim, cara, nunca mais na tua vida você vai pegar um transporte público, seja no Brasil, seja em qualquer lugar, sem pagar, né? Porque é errado, é óbvio que é errado isso. É, parece que o universo foi bem assim, ó, tá bom, vocês apanharam, vocês aprenderam, tá aí, agora tá aí uma recompensa pra vocês ficarem mais tranquilos, darem mais valor à vida, de repente, gastar com o que a gente gosta de verdade, porque às vezes a gente economiza com uma coisa tão besta, né? Sendo que às vezes pode dar muito prazer pra gente, seja num restaurante, alguma coisa assim, e foi muito bom esse aprendizado, foi bom pra falar pra vocês também que nunca, em lugar, em hipótese alguma, em lugar algum, deixem de pagar a passagem, porque a passagem não só paga o salário dos motoristas, paga a melhoria dos ônibus, e também, se você não paga, é muito justo que você pague uma multa, né? É, aprendemos da pior forma, né? Espero que, não sei como é que vão ser os comentários aí, o quanto vocês vão julgar a gente por esse erro, mas a gente vai ficar feliz de ler os comentários de vocês, o que vocês acham, se você já foi multado, seja no Brasil, na Itália, ou em qualquer outro lugar, em situações como essa, né? De transporte público, deixa aí sua experiência aí nos comentários, que a gente vai gostar de ler. Esperamos que tenham gostado do vídeo, tenham tirado alguma lição daqui também, e a gente se vê no próximo vídeo. É isso aí, não esqueçam de se inscrever no canal pra receber as notificações, porque a gente tá aí gravando vários vídeos, a Natasha tá trabalhando bastante nessa parte, sigam a gente também nos Instagrams, tanto no meu, quanto no Nanati, que daqui pra frente a gente pretende aí tá compartilhando bastante. Valeu? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo! Tchau, tchau!